Estamos chegando na reta final da campanha. Peço a vocês muita tranquilidade nesse momento. Não aceitem provocações, não acreditem em boatos e folhetos mentirosos. Vocês sabem que são fruto do desespero. Vamos continuar fazendo nossa campanha com respeito e muita alegria. Conto com vocês no dia 27 para fazermos juntos um Mato Grosso do Sul melhor.